Os gêmeos se tornaram o killer menos jogado de todo Dead by Daylight, e mesmo sendo abaixo da média no quesito letalidade, eles foram injustamente nerfados. No momento atual, os gêmeos apresentam um problema para a Behaviour, e hoje nós vamos entender o que aconteceu com eles e como consertá-los. Os gêmeos foram lançados em 24 de novembro de 2020, trazendo um formato de gameplay único de poder controlar dois killers diferentes. Se você parar para pensar, essa ideia bruta parece muito boa e talvez até seja um game design legal na teoria. Porém, quando os devs colocaram na prática, os gêmeos tinham alguns empecilhos. Na PTB, o Vitinho não conseguia abrir armários, então o Loki era uma forma fácil de combater ele. E os sobreviventes também conseguiam anular completamente o poder desse killer, apenas ficando com o Vitinho nas costas durante a partida inteira. Já que naquela época, a Charlotte não tinha o poder de chamar o Vitinho caso ele estivesse brincando de cavalinho com o sobrevivente. Provavelmente, os gêmeos nesse estado da PTB eram um dos killers mais fracos do jogo. Nem ao menos era possível ver onde estava o Vitinho se ele estivesse nas costas de um sobrevivente. Ele poderia literalmente ser raptado e você nem saberia onde ele está. Porém, esses problemas foram corrigidos através dos patches 4.4.1, que permitiu o Vitinho interagir com armários, podendo prender o sobrevivente nele por 10 segundos. E também esse patch permitiu que o Vitinho fosse recuperado após ficar de mochilinha no sobrevivente por 45 segundos. O que ainda dava muito tempo para o survival raptar o menino. Então, no patch 4.2.2, esse tempo diminuiu para 30 segundos. Em dois patches, a Behavior consertou os dois problemas citados. Então, os gêmeos ficaram adequados. Não foi, Pai Fitz? Se infelizmente você está errado, Chablauzinho. Essa foi apenas a ponta do iceberg. Nessa época, muitos jogadores odiavam jogar contra o Vitinho e ele foi até considerado o killer mais chato do DBD por um bom tempo. Devido ao seu estilo de game que era recompensado pelo boneco. O seu slug implacável. Mas não é possível que a Behavior projetou um killer para ser bom em slug e camping, Chablauzinho. Deve existir uma explicação. A raiz do problema do Vitinho era o jeito que ele foi projetado. O seu game design. Mas para compreender realmente o problema dele, nós temos que entender o que os gêmeos fazem bem. No que eles são excelentes. Vamos fazer uma engenharia reversa para entender o game design dos twins. Começando pela sua pressão de mapa. Que é altamente importante para a eficiência de um killer. E teoricamente, os gêmeos deveriam ser bons nisso, pois são dois killers em um. Além do que, o Vitinho corre a seis metros por segundo, o que é bem rápido. Mas eu vou dar uma nota seis para a sua pressão de mapa. Pois mesmo sendo um killer que possui a possibilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, ele demora um total de oito segundos para se recuperar depois de derrubar um sobrevivente e você poder voltar para Charlotte e colocar o sobrevivente no gancho. Isso acontece devido a dois cooldowns separados. O de três segundos para trocar o Vitinho para Charlotte e o de cinco segundos após derrubar um sobrevivente. Que é tempo suficiente para fazer um café, fazer um sanduíche, comer o sanduíche, lavar a louça e ainda sobra tempo para chutar o Vitinho e levantar o sobrevivente antes da Charlotte chegar. Os gêmeos, eles são um dos poucos killers que são punidos por simplesmente derrubar um sobrevivente utilizando seu poder. Mas nem tudo é ruim, o Vitinho é ótimo para acampar e ter pressão de mapa ao mesmo tempo. Pois enquanto você caça outro sobrevivente de Charlotte, você pode ter o Vitinho perto do gancho que ele vai avisar quando um sobrevivente estiver chegando para salvar. Assim você vai ter a pressão de mapa em três sobreviventes diferentes e ele também é implacável no slug caso os sobreviventes estejam separados. Aliás, contra jogadores mais coordenados, você geralmente vai ver os gêmeos forçarem slug, pois essa é uma das formas mais eficientes de se ganhar uma partida difícil com os gêmeos. No quesito perseguição, os gêmeos são um pouquinho mais eficazes e isso se deve primariamente ao Vitinho ser uma mistura de Demogorgon com Zymbult. A sua velocidade faz os sobreviventes terem um pouco mais de dificuldade de lidar com ele caso ele não esteja numa escada ou numa pallet derrubada. Então eu daria um 6,5 nesse quesito. Levando em conta que no caso do jogador utilizar a Charlotte junto para fechar uma porta, esse killer é bem decente em perseguições. Porém, como sobrevivente, você pode facilmente fazer ele errar os seus bounces e em ritmo de Copa do Mundo você pode chutar a face dele e mandar ele se catar. Mas Profit, se você deu notas decentes para ele, por que diabos ninguém usa os gêmeos? Pelo menos na minha faculdade ele passaria de ano. Chablauzinho, os gêmeos podem até ser eficientes em campar e slug. O problema é que não é muito divertido jogar com eles. Você ficar preso em vários cooldowns de 8 segundos por cada vez que for derrubar um sobrevivente realmente tira toda a eficiência que ele poderia ter. E isso força até quem não queria dar slug a slugar. E hoje em dia ele nem é tão eficiente em slug quanto antes, pois acredite se quiser. O desenvolvedor Patrick disse que os gêmeos eram monstros no elo alto e eles nerfaram ele, mesmo ele sendo o assassino menos escolhido do jogo. Esse foi provavelmente top 5 nerfs mais injustos do DBD, junto com o do Fred e o do Billy. Aparentemente os jogadores estavam reclamando que não dava tempo para chutar o Vitinho após ele errar um pulo. E no geral os casuais estavam dizendo que os gêmeos eram OP. O que é um exagero normal dos jogadores quando lançam um killer diferente. Mas o problema verdadeiro foi a behavior teido na onda do pessoal. E eles aumentaram o cooldown pós hit de 3 para 5 segundos. O que causou um dos maiores problemas do killer. Como também deixaram a Charlotte ficar com colisão 30 segundos depois dela soltar o Vitinho. E isso era usado durante a chase para impedir o sobrevivente de pular janela ou passar por uma porta. E por mais que pareça pouco, foi o suficiente para deixar um killer decente e injogável. Ninguém gosta de ficar preso em animações ou de ser forçado a dar slug o tempo inteiro. Esse nerf foi bem ruim por não corrigir o problema dos twins de incentivar o slug ou o camping. Ele acabou foi desincentivando o uso dele. Olha como o Machucut é inteligente. Não dá para acampar de twins ou slugar de twins se ninguém jogar de twins. Problema resolvido. Enfim, hoje em dia não é muito divertido jogar com ele nem contra ele. Então os gêmeos caíram no esquecimento. Mas eu sei uma forma de consertá-los. Primeiro, os seus cooldowns punem o jogador que joga corretamente e obrigam ele a dar slug. Então eu criaria um diferente sistema onde ao errar o sobrevivente, o Vitinho teria um cooldown de 4 segundos. E é o suficiente para você tomar um chute na cara. Mas se ele acertar o sobrevivente, ele teria um cooldown de 2 segundos. Assim o jogador seria beneficiado por acertar um hit e punido por errá-lo. E isso se traduzia para o lado do sobrevivente também. Pois se ele fizer o Vitinho errar, ele pode puni-lo batendo um pênalti com a cabeça dele. Eu também mudaria o cooldown de trocado Vitinho para Charlotte para 2 segundos. Fazendo o cooldown monstro ir de 8 para 4 segundos. Porém esse seria um buff forte e corre o risco dele ficar mais forte no slug. Então para balancear, eu adicionaria uma mecânica nova onde o Vitinho morresse caso ele derrubasse 2 sobreviventes na mesma vida. Isso removeria a sua capacidade de ficar derrubando sobreviventes rapidamente e forçando slugs. Obrigando agora o jogador a pegar um dos sobreviventes do chão ou utilizar Charlotte que é apenas 1 killer de M1 para continuar o slug. Isso daria uma chance para os sobreviventes se recuperarem sem impedir o boneco de dar slug caso ele quisesse. E dessa forma o boneco não incentivaria o slug, já que seria mais viável utilizar ele em perseguições. Outra mudança que eu faria seria deixar a Charlotte ficar sem colisão apenas 45 segundos depois de soltar o Vitinho. Assim ela poderia ser útil em chases também. E finalmente o Vitinho seria impedido de ser deixado do lado de um gancho. Para ele não conseguir fazer aquele camp maroto que botaria pressão em 3 sobreviventes ao mesmo tempo. Caso ele quisesse trocar do Vitor para Charlotte ele teria que sair de um raio de 16 metros do gancho. Não seria perfeito, mas essas mudanças fariam não só você querer jogar com o Vitinho, mas querer também jogar contra ele. Pois agora ele não seria incentivado a fazer uma gameplay que não é tão divertida e ele se focaria agora em perseguições e pressão de mapa. Esse conserto dos gêmeos ao menos é melhor que a tentativa de conserto da behavior no cavaleiro como eu expliquei no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.